Ó Zé, nós prometemos que íamos fazer qualquer coisa às 5 para a meia-noite contigo aqui. Já passa um bocadinho das 5 para a meia-noite, mas tu ligas muito aos snapchats e coisas assim? Não. Já experimentaste? Eu vou-te mostrar uma coisa muito engraçada. A minha filha às vezes faz uma silva. Por exemplo, aqui eu apareço ao contrário, aparecemos os dois ao contrário, estás a ver? A tua filha faz destas coisas? Faz-me as malandrias, faz-me as malveias. E a mais velha também às vezes. Olha, assim és um cãozinho. Espera aí. Queria só experimentar isto contigo, mas de facto, olha, isto é bonito. Com estas orelhas não preciso destas, não é? Isto é a Bambi. Três pessoas falam de suas orelhas e eu juro que não percebo isso. Não acho nada de... Ah! Bom. Pronto, é isto. Era só para brincar um bocadinho contigo. É bonito, é bonito. Não achas graça? Vamos acabar com os óculos que eu acho que têm muita dignidade. Conseguimos? Conseguimos. José, nós já voltamos e temos mais um bocadinho para conversar. Mas para já... Não pode ter esta cara, isto é horrível. É lindo, Zé, olha lá. Tu já tiveste aparelho alguma vez? É? Tiveste aparelho alguma vez na vida? Não, não, não. Ah, eu tive vários e foi horrível. Ah, é? Parelho que é para os dentes? Sim. Vamos só fazer mais isto, o quê? Vamos trocar de cara. Eu vou ficar com a tua cara e tu vais ficar com a minha. Meu Deus. Não, eu fiquei beneficiado. Claro, mas... Não, tu não ficaste beneficiado. Eu é que fiquei. Eu dou um homem muito giro. Não, eu aqui parece um bocado o Joker do Batman, não é? Senhoras, aí em casa, o espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Antena 3. Até já. Eu vou ficar com a tua cara. 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 Eu vou ficar com a tua cara.